O sal grosso ficou assim, mas aí tem uma vez aqui. Onde é que tem o sal? O sal grosso? O sal grosso tem? O sal grosso tem? O sal grosso? O sal grosso tem? O sal grosso tem? O sal grosso tem? Tem muito tempo que eu não fiz em nossa casa ainda por cima. É, com o rosto. O sal grosso tem? O sal grosso tem? Aqui. O sal grosso.